Levanta! Joe, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joe, por favor, levanta! Não! Queima no inferno, pendejo! Não! Eu vou matar vocês! Oh, tá fazendo o quê? Manny, uma limpa. Não, não. A gente veio pegar eles, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar o nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás. Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito.